Olá, começando mais um Bela Máquina, o canal de automobilismo do Portal Terceiro Tempo, edição 144. Eu comentava com o meu convidado de hoje, é um número de sorte essa bezerra, né? O número do Lewis Hamilton. E a gente já recebeu muitos pilotos, né? Desde 2010 aqui com Bela Máquina e temos recebido também alguns jornalistas especializadíssimos em automobilismo e esse mês de setembro está muito legal, porque na edição anterior tivemos o Lito Cavalcante e hoje temos um outro ícone do jornalismo brasileiro relacional do automobilismo, que é o Cacirio de Andrade. Cacirio, primeiro lugar, muito bem-vindo à redação do Portal Terceiro Tempo e uma honra te receber aqui no meu Bela Máquina. O prazer é todo meu. Você falou do Lito, eu assisti a entrevista que fiz com o Lito, ficou muito boa. O Lito é realmente um profissional excelente, a gente trabalhou junto em série de eventos, uma série de coberturas e tal. Eu acho, inclusive, interessante esse trabalho que vocês fazem, que pega um pouco o público do futebol, que é um público mais que, vamos dizer, que acompanha de perto o Milton Neves e dá espaço para outras modalidades. Eu acho isso fundamental hoje em dia para não ficar só aquela coisa de nicho. Ele só fala de futebol, ele só fala de automobilismo. Eu sou muito grato ao Milton, porque ele me deu esse espaço, né? Carta branca para que eu fizesse do automobilismo uma área, né? Legal. Hoje também tem o Karsug aqui que me acompanha, que você sabe que também está fazendo programa comigo e eu costumo brincar, né? Foi abrir a picareta, um espaço de automobilismo num site de futebol, não é fácil, né? É, e que é mais ou menos raro, é uma coisa rara. É raro, efetivamente. Bom, o Castilho de Andrade é o diretor de imprensa do GP do Brasil de Fórmula 1 desde? Desde 2006. Desde 2006. A gente vai falar muito de Fórmula 1 e muito do GP Brasil de Fórmula 1. O Castilho vai trazer as novidades, vai trazer informações para você que quer acompanhar. De repente você já comprou o ingresso, mas não comprou o ingresso, está em tempo ainda, né? Ainda está em tempo. Ainda dá. A gente vai passar todas as informações para vocês, deixar o link do site, enfim. Mas antes, Castilho, quando o convidado vem pela primeira vez, a gente começa, eu costumo começar fazendo um resuminho, pegando um pouquinho da tua história, tua paixão pelo jornalismo, como foi, se sempre foi relacionado a esporte e quando o bichinho do automobilismo te pegou pela primeira vez. Bom, eu comecei trabalhando em Jundiaí. Você é de Jundiaí? Eu nasci em São Paulo, mas morava em Jundiaí. Morei em Jundiaí um bom tempo. E dois jornalistas que eram fundadores do Jornal da Tarde, o Sandro Vaia, depois foi editor-chefe do Estadão também, e o José Eduardo Porgonov, o Castor, eram de Jundiaí. Viajavam todo dia. Eles foram fundadores do JT, mas viajavam todo dia. Eles resolveram lançar um jornal em Jundiaí, eu ainda estava fazendo colegial. Eles publicaram um anúncio no jornal. Ah, quem quiser começar trabalhar aqui, não sei o que mais e tal, pode vir. Eu fui lá, me apresentei e eles me aceitaram. E de cara me estourou na mão a matéria de esporte, inclusive. Foi a medalha de prata que o Nelson Prudenso ganhou no salto triplo na Olimpíada do México, em 68. Foi uma disputa sensacional, o recorde mundial foi quebrado duas ou três vezes. Quem ganhou no final das contas foi o Victor Saneyev, o russo, que ganhou a medalha de ouro. E aí, como ele era de Jundiaí, aliás, ele era radicado em Jundiaí, foi o meu primeiro trabalho e deu muito certo. Deu uma briga desgraçada que eu comecei a mostrar que todo mundo depois ia querer tirar uma casquinha nessa medalha do Nelson Prudenso e tal. Aí deu, vamos dizer, uma repercussão boa e os caras do jornal adoraram. E aí eu fiquei. E o Brasil já tinha uma tradição com Ademar Ferreira da Silva, no salto triplo e depois teve com o João do Pulo. Quer dizer, olha que interessante, né? O Brasil não sabe. Interessante. Então foi o meu início no jornalismo, foi com esporte, foi graças à medalha de prata do Nelson Prudenso. E automobilismo, quando surge na tua vida? O automobilismo surgiu por acaso. Como foi esse do Nelson Prudenso? Aí já estava no Jornal da Tarde, o Emerson ganhou a primeira corrida dele em Fórmula 1 em Watkins Glen, nos Estados Unidos. Colóquios. Deporada de 1970, eu não tinha a menor ideia do que era a Fórmula 1. Não era um assunto que... Não estava na tua infância, por exemplo? Não estava. Não fazia parte do meu conhecimento de esporte. Aí o que aconteceu? O Estadão tinha e tem um arquivo excepcional. Na época, obviamente, era papelzão, pasta. O jornal me pediu que eu fosse esperar o Emerson no aeroporto. Fui esperar depois da vitória e tal. Aí eu fui para o arquivo, passei um dia e meio do arquivo, fuçando tudo, tudo, tudo. Pesquisando. Tinha muita coisa. Já tinha bastante coisa. Aí eu fui esperar o Emerson, me apresentei, ele foi muito gentil, mas aí eu dei muita sorte. O Hermos estava num dia muito bom, ou não tinha muita atividade, apesar de ter vencido a corrida. Ele me levou para a casa dele. Falou assim, você é novo, eu vou te explicar direito o que é a Fórmula 1. Ele conhecia o jornal, gostava do jornal. Passei a tarde inteira com ele. Aí deu uma ótima entrevista. Fui muito cuidadoso, com os detalhes técnicos que eu não conhecia. Aí começou. Desde então, não fiz só isso no jornalismo, mas aí realmente começou a minha carreira, onde a Fórmula 1 ocupou, sem dúvida alguma, e ocupa a maior parte do espaço. E aí veículos foram, além do Jornal da Tarde, você teve Rádio Globo também? Eu trabalhei, fiquei no Jornal da Tarde 37 anos. Rádio Globo eu trabalhei na equipe do Osmar. Quando o Osmar saiu da PAN e foi para a Globo, ele resolveu montar uma equipe, levou algumas pessoas que não tinham, vamos dizer, experiência em rádio. Ele queria fazer um negócio diferente. E eu fiquei lá com ele 5 ou 6 anos, não um pouco mais, 8 anos com ele. Eu saí porque chegou uma hora, dois empregos, começava a ficar muito esgotado, fazia uma coisa nova e tal. E como você vê, minha voz não é exatamente uma voz padrão. Aí é um parênteses rápido. Logo no início, a gente fez algumas transmissões internas, só para analisar se estava bem feito. Cobrimos algumas partidas que não iam para o ar. Aí, depois da primeira ou segunda, os caras chamaram o Osmar para uma reunião e disseram assim, o Castilho pode ser muito bom, pode ser um belo produtor, mas não dá. Esse tipo de voz dele veio, taquara rachada, não funciona. Aí o Osmar falou, é muito estranho, os caras, é muito esquisito, é muito diferente, é muito diferente. É isso que eu quero. E aí eu acabei me contratando e para o microfone e tal. Que legal, que legal. Quer dizer, o Osmar teve esse feeling, né? Essa sensibilidade, né? Exatamente. Fantástico, Osmar, Osmar Santos, incrível, realmente. Castilho, vamos falar de automobilismo, vamos falar de Fórmula 1, que é a tua praia, que é o amo de paixão também, né? Que hoje em dia é. Eu aproveitei para decorar a mesa hoje para o Castilho estar aqui com a minha, eu montei essa daqui, viu? Um kit da Revel, uma LG JS11, que tem tudo a ver com o GP Brasil, porque foi a primeira equipe, a LG, que fez uma dobradinha no GP Brasil em 79, né? Com o Lafite e o Depayê, né? Nós não combinamos e para mim, na minha opinião, foi o carro mais bonito. Lindo, lindo de morrer. Tinha aquela tomada de ar, inclusive, alta, com aquela bailarina, aquela cigana, né? Isso, a cigana, né? A cigana, né? A gitana, né? A gitana, a gitana e tal. Ele é perfeitinho, é um barato. Depois eu te mostro embaixo, porque hoje o fundo dos carros de Fórmula 1 é um fundo plano, né? Aquela chapa planinha. Esse aqui tem o efeito solo, que o Collin Chapa exigeu. Fora que o Gui Ligier, que eu conheci aqui no Brasil, era um grande sujeito, um cara muito gentil, muito elegante e tal. Foi uma pena, foi uma equipe que eu sinto que não tenha tido vida mais longa na Fórmula 1. Depois o Prost acabou comprando. O Silvio de Rove comprou durante um período, depois acabou o Alan Prost montando a Prost. A própria equipe, né? A própria equipe e tal. Exatamente. E a Ligier acabou morrendo. E a estreia dela foi em 76, eu lembro que era uma tomada de ar gigantesca, né? Que era enorme, né? Parecia um bume, né? Uma chaleira, né? Era um barato. Que podia não funcionar tão bem, mas só o desenho... O marketing funcionou. Todo mundo conhecia a cigana ali, bonitinha. É isso aí. Bom, Castilho, eu vou começar por uma pergunta fácil, pra você, moleza, dessas fáceis de destrinchar. Duas perguntas em uma, ok? Quem vai ser campeão primeiro? Charles Leclerc ou Max Verstappen? E se você tivesse uma equipe de Fórmula 1, sei lá, Castilho Racing, quem você contrataria hoje dos dois? Leclerc ou Verstappen? Eu acho que o Leclerc tem mais chances de se tornar campeão mais cedo, porque ele corre por uma equipe que em tese tem mais lastro do que a Red Bull, que é a Ferrari. É uma equipe muito forte. Ele está dominando, no momento, pelo menos, um tetracampeão mundial. Sem dúvida. Ele é uma pessoa de fácil trato. Eu acho que eu montaria uma equipe com o Charles Leclerc. Eu acho que ele está arrancando... Eu acho que nesse campeonato atual, por exemplo, finalmente o Hamilton tem um adversário. Porque, além do que, ele é mais seguro, na minha opinião, na pista, do que o Verstappen. O Verstappen é um grande, é um produto muito talentoso, mas ele tem errado em largada. Ele errou nas últimas duas largadas. Errou na Bélgica e errou na Itália. Eu acho que o Leclerc é um cara que está mais focado, no momento, em enfrentar o Hamilton. E acho, como a Ferrari é uma equipe de mais lastro, essa seria a minha aposta. Acho que o Leclerc pode ser campeão mais cedo, mas acho que o Verstappen tem todas as condições de ganhar. Eu acho que esses dois vão protagonizar grandes disputas daqui para frente. O Hamilton já pensando na aposentadoria, mais alguns anos. Então, eu acho que esses dois vão polenizar daqui para frente. Então, é isso. Você sabe que eu coloquei, inclusive, a questão do Verstappen. Eu coloquei com o Lito Cavalcante na última entrevista, do Bela Máquina Anterior que eu gravei, o Castilho. Seria legal se a Mercedes contratasse o Verstappen com o Hamilton, porque o foco todo ia ser para a Mercedes. A Ferrari, claro, se você andar pelo paddock da Fórmula 1, todo mundo quer ver a Ferrari. A Mercedes causaria um... Puxa, que alegria ver dois superpilotos. Embora pudesse acontecer aquilo que aconteceu com o Alonso e o Hamilton. De repente, o Raikkonen vai lá por fora e ganha o campeonato. Mas quer que eu te diga? Eu tenho notado que há certas críticas para o Toto Wolff, para a equipe, para a chefia da Mercedes, pela forma, pela manutenção mais um ano do Bottas. Eu faria exatamente a mesma coisa. Eu tenho um piloto que soma pontos para o Mundial de Construtores, é o segundo do campeonato de pilotos... É um coadjuvante mesmo, né? E não cria nenhum tipo de atrito com o Hamilton, que o Hamilton precisa ter, vamos dizer, um ambiente muito favorável para ele continuar vencendo. Porque ele se abate, né? Primeiro com o Alonso da McLaren, depois com o Nico Rosberg na Mercedes, mostra que ele, talvez com uma disputa interna, ele não trabalhe bem. Ele perde um pouco, se desequilibra um pouco. Então, eu acho que a Mercedes encontrou a forma ideal. O Bottas está ali, soma pontos, é o segundo do campeonato, não precisa que o Bottas faça mais pontos do que está fazendo. E o Hamilton vai para o seu sexto título mundial. Vai navegando tranquilamente, né? Então, eu acho que a Mercedes acerta no alvo em relação a isso. Talvez ela tenha que pensar para frente. Se o Hamilton para o Bottas, eu acho que não segura uma equipe de ponta. Aí ela teria que pensar como é que ela vai resolver o problema. Mas o aqui e agora está certíssimo. E com relação ao Vettel? Porque a impressão que dá, quer dizer, pode parecer daqui a algum tempo, eu não sei, ele pode ter uma recuperação, a gente não sabe, né? Um piloto pode, eventualmente, virar a chavinha e a coisa começar a funcionar novamente. Mas pode acontecer com ele, Castilho, a coisa de, ah, ele vai ser um campeão Red Bull, os quatro títulos. Tudo bem, ele aproveitou muito bem, ganhou os adversários que tinha, né? Weber, Richardo, né? Que ele enfrentou mais duramente ali. Falando internamente, porque o piloto tem sempre o primeiro ganho do companheiro de equipe, que é o básico, né, Castilho? Mas o momento dele, como é que você acha? Como que você lidaria? É difícil, né? É difícil. Agora, tem um dado que eu acho que é importante a gente lembrar. O Schumacher, quando foi para a Ferrari, ele levou cinco anos para conquistar, então, o primeiro título dele pela Ferrari. Ele era bicampeão pela... Pela Benetton. Pela Benetton e levou cinco anos até ele botar a Ferrari no eixo, no padrão que ele queria para ganhar. E ele estruturou do jeito que ele queria, né? Ele estruturou, ele foi um gênio nessa parte também, fora da pista, na parte de organizar o meio. Tecnicamente, na parte técnica, né? Engenheiros e tudo. O coisa está no quinto ano esse ano, não vai levar esse ano. Ele pode ganhar no sexto? Poderia. Então, se ele consegue isso, ele estaria mais ou menos... No mesmo... Fez o que o Schumacher fez. Levou quatro, cinco anos. Agora, eu não vejo no Fettel o mesmo nível de comprometimento com essa parte de organização. Eu não sinto nele essa coisa determinada e tal. Então, isso que você falou é uma possibilidade dele se transformar num campeão Red Bull. O tanto que é isso, que agora, depois do erro que ele cometeu lá no GP da Itália, do fiasco na corrida de Monza, a primeira coisa é que se falou, o Fettel vai voltar para a Red Bull, o Ferrari volta para a Red Bull, a Red Bull quer o Fettel de volta. Aí, tanto aí... Nesse momento, a gente não pode confiar em nada. Ah, não, a gente não quer o Fettel. Pode ser que eles queiram. As especulações não conferem nessa hora. porque aí poderia, não sei como é que seria esse trabalho em cima do Verstappen, que é um piloto talentoso. Se estivesse com ele o Fettel, não sei como é que ele ia reagir. De qualquer forma, é uma possibilidade. Ele pode virar um piloto Red Bull. E até porque sair da concorrência do Leclerc e ir para a concorrência do Verstappen também não é uma coisa muito legal. Nem um pouco. Então, seria quase trocar... Seis por meia dúzia. Agora, tem uma coisa que é interessante no Fettel. Ele é um sujeito cordato, assim. Você nota que ele está trabalhando. Ele está, aparentemente, se curvando diante do Leclerc. No talento do menino. Não está reclamando. A corrida anterior, ele deu guarida para o Leclerc ganhar a prova. Então, eu acho que isso colabora para ele permanecer, talvez, mais tempo na equipe. Se ele fosse um sujeito, um alonso, por exemplo, a coisa ia ser feia. Ele não é do tipo de dar mão em pó. Ele é um sujeito calmo, ele é um sujeito de diálogo. Você vê que ele faz algum erro. Ele é um primeiro a ir lá e pedir desculpas. Ele foi pedir desculpas para o Lance Stroll, depois que o acidente ali, que ele poderia ter provocado ali. Se o Stroll não tivesse o reflexo ali perfeito, a batida ali e vinha a cava atrás, poderia ser um mix de batidas ali preocupantes. É a primeira vez que ele faz isso. Já teve outros momentos. Então, ele é uma personalidade interessante. Anda com as motinhas antigas dele lá pelo padóquio. É um cara tranquilo, devagar, de boa e tal. Me lembra um pouco essa situação dele. Claro, a gente não pode fazer... Quando a gente faz comparação de nome, é muito complicado. Não está comparando fulano com ciclano, né? Mas um Leclerc chegando e enfrentando um Vettel, é mais ou menos tipo... Estou comparando nomes, por favor. Mas o Senna chegando com o Prost, já um piloto super campeão na McLaren, né, Castilho? E outra coisa, me assemelha... Eu acho que se assemelha um pouquinho mais ao Schumacher chegando na Benetton e o Piquet já em fim de carreira, quase que aposentando o Piquet na Benetton. Por acaso, eu estava cobrindo essa corrida. Eu cobri essa corrida e... E ele meteu um segundo no Piquet, né? Quando ele estreia na Benetton, né? Depois do Schumacher. É uma coisa impressionante ali. E o Piquet fala até hoje, né? Ele sentiu aquilo lá como se fosse uma coisa. Olha, tem um cara ali... Ele sentiu que era ali... Um momento de que não... Um momento de que... Tchau, deu o que tinha que dar, está chegando gente nova, entendeu? O Piquet tem essa característica, né, Castilho? O Piquet, o Raikkonen, por exemplo, já percebeu isso faz tempo. Ele está lá, está se divertindo, está curtindo, está ganhando o dinheiro dele, entendeu? Mas o Piquet já não estava muito se divertindo tanto. Então, se o cara não está se divertindo, ele também não tem chance de ganhar, vai embora. É, ele tinha tido, depois da fase espetacular que ele teve, obviamente, em Brabham, aliás, acho que o grande mérito do Piquet é uma coisa que eu sempre falo, né? O Piquet foi campeão com três motores diferentes, né? Castilho, motor Ford, depois motor BMW, depois motor Honda, né? Na Williams, né? E depois ele teve aquela fase complicada na Lotus, que ele substituiu o Senna, pegou o primeiro ano de motor Honda, depois aquele motor Judding, que era fraquinho. Aí ele pegou a Benetton naquela fase de ascensão, né? Fase de ascensão. Que acho que era o John Barnard, né? Exatamente. Ele fazia par de projetos e tudo, né? Enfim, aí... Mas aí, um cara, um Schumacher, né? Com a faca nos dentes, né? Absoluto, né? Num momento extraordinário, né? Cara, assim, eu conversei com o Schumacher, eu tive na primeira corrida do Schumacher, foi na Bélgica, uma corrida... Aí ele correu pela Jordan ainda, tal. Isso, na estreia dele na Spa, né? Um cara que você... Falei com ele uns cinco minutos, ele meio fechadão e tal, não estava lá muito interessado em falar muito, mas é um cara que você conversou. Em cinco minutos eu percebi, ele falou, esse cara sabe que veio para ganhar. Então você tem... Ele tinha certeza que ele tinha chegado... Estava chegando para fazer alguma coisa marcante. Estava mesmo. Como aconteceu com o Senna, naquele primeiro teste dele na Williams, que o Reginaldo cobre, né? Exatamente. Que é um negócio marcante, né? Ele senta no carro, vira mais rápido que todo mundo, bate o recorde de 83... 1983. É, quando ele faz o teste com a Williams, né? A Williams Cosser, na época ainda, né? O Castilho, o programa que eu tenho com o Carçu, que eu faço ao vivo, você está convidado para vir fazer com o Cláudio. Vai ser um grande prazer, o Carçu. Para mim, vou estar no meio dos dois pelés. O Carçu é uma bandeira, né? É uma bandeira, efetivamente. Então, depois do Grande Prêmio Brasil, quando é uma brechinha, vai ser muito legal a gente fazer, para você fazer um balanço, né? Do GP Brasil de Fórmula 1 com o Cláudio, acho que vai ser muito bacana. Esse programa que eu tenho com o Cláudio, como ele é ao vivo, entram as perguntas para a gente, né? Via Facebook, então é legal a participação do internauta, participar com a gente e tal. E sempre recorrente, entre as perguntas recorrentes, é a questão de brasileiro na Fórmula 1. E você, como está no meio do Grande Prêmio, está sabendo tudo isso, eu já recebi aqui toda essa safra da garotada. O Gianluca Petekoff, que hoje está na Academia Ferrari, veio aqui pequenininho, já voltou quase o meu tamanho, um pouco mais alto que eu. Os dois Fittipaldi, o Enzo, que também está na Academia Ferrari, e o Pietro, que está na Haas, envolvido com a equipe Haas. O Sérgio Sete Câmara, que está na Fórmula 2. E o Caio Collé, também, que eu sei que teve com você recentemente também, uma simpatia de menino também, que está com a Academia Renault, né? Com a Academia Renault. E essa pergunta é recorrente, quer dizer, quando voltaremos a ter, eu sei que é impossível responder isso em questão temporal, mas quando voltaremos a ter um piloto na Fórmula 1 brasileiro, vencendo corridas e campeão do mundo. É óbvio que é impossível responder isso. Mas, pelo menos, nós estamos, tem luz no futuro, né? Temos uma garotada chegando de bom talento e bem encercada, né? É, então, o que eu noto é, por exemplo, há cinco anos atrás não tinha. Isso. Não tinha. Aí, o que aconteceu? Saiu o Massa. O Rubinho parou, pois o Felipe Massa parou, mas eu acho que os dois mereciam, mereceram em algum momento ser campeões mundiais. O Massa poderia ter vencido aquele de 2008, se não tivesse aquela carambolagem toda lá na corrida de Singapura. O Rubinho, em 2009, no ano seguinte, poderia ter outro brasileiro, é que ele fez uma primeira metade do campeonato muito ruim, muito abaixo da média dele. Foi alguma coisa meio inexplicável. Ele quase sempre andava à frente dos companheiros de equipe, né? Na segunda parte do campeonato, ele somou mais pontos com o Jansson Button. Acabou a corrida, eu fui para a coletiva do Jansson Button, eu estava conversando com ele no box antes, o Jansson é um sujeito muito honesto, ele falou assim, eu... parte desse título meu deve ser o Rubinho, eu copiei muito dos acertos do carro do Rubinho, o Rubinho foi uma referência que eu tive. Então, mas voltando, então para os dois a gente não tinha gente nas categorias de acesso, as categorias de acesso não estavam tão bem organizadas como agora. Agora você tem a Fórmula 3, está lá o Pedro Piquet, está fazendo uma carreira razoavelmente bem feita, está crescendo, aí você tem a Fórmula 2, então você volta a ter brasileiros, como teve no passado, no passado tinha muito brasileiro, por isso que surgiu, três campeões mundiais. Então há realmente essa perspectiva. Agora o automobilismo, para quem acompanha, sabe que é um esporte, às vezes cruel, não basta só você ser bom, entendeu? Se o cara, por exemplo, se o cara é um grande tenista, ele vai explodir em algum momento, se for um torneio aqui, torneio aqui, vai subindo o ramo. Fórmula 1 você precisa ser, além de bom, você precisa ter uma oportunidade, você precisa que o patrocinador da equipe tenha interesse no país de onde você é. Tem uma série de circunstâncias que cercam. São muitas variáveis, né? Muitas variáveis, que para um esporte individual é difícil às vezes, entendeu? Então, e o número de vagas de equipe de ponta, que é limitado. A gente tem, hoje em dia, você tem três equipes que ganham corrida, você não tem mais ninguém. Então, você tem agora, isso que você falou, tem uma geração, esses pilotos todos que você se referiu, com potencial. O Sérgio Sete Câmara, está aí atrás da super licença, o Pietro, a equipe investe nele, mas não sei se jogaria ele em 2020, acho pouco provável, eles estão atrás do piloto, aparentemente, eles querem alguém mais experiente. O Huckenberg deve ser a opção. O Pierre Gasly talvez pegar o Huckenberg. Então, você tem todo esse, agora, eu aposto minhas fichas um pouco em 2021. Se essas mudanças de regras forem o que os dirigentes desejam, vai a coisa tornar um pouco mais plana, com mais chance para mais gente, abre mais perspectiva, sem dúvida alguma. não só de ter brasileiro, como brasileiro com chance de vencer. Porque é isso que o torcedor quer. Ele não quer ver só um piloto brasileiro andando lá do 10º ao 20º. Ele quer ver um brasileiro disputando a ponta. Para isso, é preciso que ele esteja numa equipe de ponta. Hoje em dia, as equipes de ponta, para o ano que vem, duas estão fechadas, a Tese, a Ferrari e a Mercedes, e a Red Bull tem um confirmado e o segundo por confirmados. Quem sabe se vai ficar o álbum, se vão trocar no fim da história pelo Kvyat, alguma coisa, mas de qualquer forma, não teria vaga para nenhum dos três. Então, se entrar o brasileiro, ou o Pietro, ou o Câmara, não vai ser para disputar a vitória. É, o Sete Câmara está vinculado ao programa na McLaren, mas a McLaren também está fechada. A McLaren também está fechada. Foi uma das primeiras a anunciar que vai continuar com o Lando Nortes e com o Carlos Sainz ano que vem. Também na McLaren ele não teria oportunidade o ano que vem. Eu já conversei com muita gente aqui, você sabe quantas pessoas já vieram aqui, né, Castilho? E a gente sempre fala, inclusive o Paulo Carcassi, um grande nome, do nosso cartismo, enfim, que chegou até próximo, né, da Fórmula 1. E depois virou um empresário respeitado. Um coach de piloto, um cara que lida muito bem com isso. Aliás, um abraço, sei que o Paulo acompanha sempre a gente aqui no Vela Máquina e eu conversava com o Paulo justamente a questão da como ficou exígua a quantidade exígua às vagas, porque, antigamente, você tem até a pré-classificação da Fórmula 1, né, você tinha 32 pilotos no fim de semana e só 26, e eram 26 que largavam. Que podiam largar. Não é verdade? Então, eu acho que essa questão de 2021 vai ser crucial para isso. Pode ser o divisor de águas. Obviamente que estava uma disputa de bastidores, as equipes melhores não querem abrir um pouco a mão do privilégio que elas têm, que também custaram para conseguir. É um jogo político que você precisa ter muito cuidado, muito tato para lidar. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que realmente é um momento necessário que, já que vai ter uma mudança de regra, você tentar fazer uma coisa que privilegie mais gente. É bom para todo mundo. É bom mesmo para as equipes grandes que vão perder um pouco, talvez, a vantagem delas, mas vão ganhar pelo fato de que a Fórmula 1 volta a crescer muito com mais gente podendo ganhar. Mais pilotos, mais países envolvidos, essa coisa toda. Eu acho que se der certo as possibilidades... Mais para 2021, com essa garotada que está chegando. Que privilégio você está tendo. Olha que bagagem que esse moço que eu trouxe hoje aqui está trazendo para você aí. Cacilho, vamos falar um pouco de GP Brasil e Fórmula 1? Vamos. Que é a tua paixão, o teu trabalho. É o meu business. Enfim, fala um pouquinho do GP Brasil 2019, como é que estão as coisas, ingressos, como é que estão os preparativos, enfim, dá um panorama geral, depois a gente vai deixar direitinho o site do GP Brasil. Bom, os ingressos estão à venda, o ritmo está bom, bom ritmo de venda, os ingressos. Na verdade, aquela história que sem brasileiro o GP poderia correr risco, não, o público ano passado foi muito bom, mesmo sem piloto brasileiro. O evento é muito forte, o evento é forte, tanto que a gente nota que essa questão de vaga de hotel na semana da corrida é o momento de maior ocupação. Então, está indo bem, a gente vai ter novos boxes, eles foram derrubados e estão sendo interminados, isso é uma reivindicação antiga das equipes por causa desses aparelhos de tecnologia de ponta, tudo isso, os boxes eram um pouco baixos, aí já fizeram um projeto muito interessante, as paredes internas são móveis, isso vai te dar possibilidade, a prefeitura fez um trabalho bem feito ali, ela pode aumentar ou diminuir os boxes de acordo com as necessidades, mudaram as portas, eu estive lá agora na estoque, recentemente na corrida do milhão e teve uma mudança inclusive da forma de abertura, das portas, então esse é o ponto de vista, então você vai ter um novo paddock em cima de tudo aquilo e tal, basicamente a única diferença é o horário, a gente vai ter uma corrida que vai começar uma hora mais cedo porque a gente não tem, nos últimos anos ela começava às 15 horas por conta do horário de verão, esse ano não tem horário de verão para que a corrida se adeque, obviamente, a grade das TVs do mundo inteiro, ela começa uma hora mais cedo, começa às duas, a pista da boa, asfalto, a organização avalia todos os anos, ele é de 2014 e está muito bom ainda, então ele tem mais, o asfalto vai aguentar mais dois ou três anos sem problema, o resto é o que dizem bem, a partir de historias, as últimas historias acontecem porque o GP é 17 de novembro, é isso, em geral, esse ano é uma novidade, com a morte do Charlie White, que eu conhecia, então, mas o departamento de engenharia do grande prêmio, já participa, o Luiz Ernesto Morales, que é o engenheiro-chefe, já mantém contato com a equipe de segurança da FIA, isso não deve ter grandes alterações, a equipe está do ano passado para cá, o Charlie White, ainda antes de morrer, morreu no GP da Austrália, já tinha passado também o que tem que ser feito, a expectativa é de mais uma corrida boa, o Internamos é um autógrafo legal, porque dessa reta final agora, talvez é o que dê mais chance de uma disputa grande de novo entre a Ferrari, porque tem reta, tem curva de alta e a Mercedes. Tem subida que depende muito de motor e a Ferrari está muito forte. E o ano passado quase ganhou a corrida, só não ganhou por causa da batida lá do Esteban Ocon, então você tem de cara ali o Hamilton, o Leclerc, o próprio Fettel, que sempre andou bem em Interlagos, e o Max Verstappen como potenciais favoritos para a corrida, então as perspectivas são boas. sem contar que aquele ingredientezinho que você que acompanha o GP Brasil há tanto tempo como eu, como primeiro, como torcedor, enfim, que é coisa da chuva, que quase sempre tem alguma coisa nessa. Dois anos atrás, só aquela corrida levou quase quatro horas. E esse ano é bom que antecipou uma hora, para não ter problema com iluminação natural. Exatamente. Que também é um risco que se corre. Tem que começar mais cedo realmente. Tem que começar mais cedo até acabar. Então, a chuva torna a corrida às vezes interessante. Mas o único que eu acho é que Interlagos não depende tanto disso. Sem dúvida. Você vê da França esse ano, que foi muito chato, por exemplo, formou uma fila indiana foi no começo, essa se caísse uma chuva, estava todo mundo torcendo aí e ia virar uma confusão legal. Interlagos já não tem tanta necessidade que habitualmente oferece pelo traçado, pelas condições do traçado, boas chances de briga. Que é o que o torcedor quer ver. Claro que o torcedor quer ver, obviamente, você sabe que eu tenho muitos amigos que acompanham o meu trabalho aqui, turma de escola, que a gente se reúne às vezes, pessoal de faculdade, enfim, e o pessoal fala pô, Marcos, mas algumas pessoas acham o ingresso caro. Eu costumo sempre dar uma resposta contra o seguinte, primeiro que você não paga um evento como um jogo de futebol que você vai ficar 90 minutos só para ver um evento. Você está pagando por três dias de um evento. E que, aliás, esse ano é um feriado prolongado, ou seja, muita gente às vezes compra o ingresso, mas sexta não vai, ou porque estuda, ou porque trabalha. Dessa vez vai poder, que é o 15 de novembro. Porque é o ano, é quando eles acabaram o vindo. Esse ano vão poder ir em três dias. Nos três dias. Aliás, a expectativa eu acho que é ter um público bem maior na sexta-feira. Na sexta-feira por conta do feriado. Outra coisa também em relação a preço é que diferente do futebol que você, por exemplo, vamos supor, você vai assistir um jogo no final de semana, você compra o ingresso hoje antecipadamente por esses programas que tem, né, Castilho? Só o torcedor. Só o torcedor e tal, que foi uma solução legal e tal. Mas a Fórmula 1 você pode parcelar o teu ingresso também e tem a possibilidade de você fazer isso, né? No momento, está em três vezes. Dá para fazer em três vezes ainda. Ela começa sempre com oito e aí ele vai reduzindo a medida que se aproxima da data do IGP. Ou seja... É, mas é verdade. A grande verdade é que a Fórmula 1 é um evento caro. Claro. Então ela é o evento caro. Não, não estou dizendo que é barato. Eu costumo dar como resposta essa possibilidade, né? Mas são... Porque tem possibilidade de você parcelar e é um evento grande. Não é só a Fórmula 1. Tem eventos que fazem parte da programação. O Porsche deve estar sendo também. Deve entrar mais uma vez. mais uma vez. O Denner Pires faz um trabalho super bacana lá. Super bacana. Profissionalíssimo com a Porsche Cup. E a turma gosta. A turma gosta. Tem sempre batida. Tem sempre coisa... É, uma corrida sempre emocionante. Muita disputa sempre. É, é. O Cassino, então o site oficial, vamos deixar para o pessoal ver, vai estar passando aí embaixo para vocês. É o www.gpbrasil.com.br. Lá tem todas as informações. Tem todas as informações. Idade mínima. 360 graus. Aí o cara não entra aí. Fica vendo o setor que ele pode escolher. O ângulo de visão que ele tem da pista. Embora o Interlagos a gente não pode reclamar como paulistanos que somos, somos privilegiados. Porque o autódromo do Interlagos tem muitos setores legais de ver. Muitos. Eu já assisti praticamente com ele acho que de, sei lá, uns 5, 6 lugares diferentes. E se você estiver no setor A, você vê o carro vindo para cruzar a reta. Se você estiver no setor G, você vê a freada para a curva do lago que é sensacional porque você vê com a roda o disco de freio incandescente. Depois ali na reta do Senna que todo mundo gosta de ser. O S de Senna é sensacional. Ver a disputa ali. As primeiras voltas que sempre são emocionantes. E ainda tem um ponto de vendas dentro do Marketplace, o shopping aqui em São Paulo. O cara não quer comprar no site, pode ir lá. Pode ir no shopping também. Pode ir no shopping e compra direto no posto de venda. Também vai ter, obviamente, um mapinha lá para o cara saber onde é o setor que ele vai estar. Por falta de informações, meus amigos do Bela Máquina, você não vai deixar de eu ir para o Brasil de Fórmula 1 e que o Castilho faz esse trabalho espetacular de diretor de imprensa desde 2006. É isso que você me falou. Desde 2006. Castilho, a gente está aproximando o final, infelizmente, mas você vai voltar aqui futuramente. Se Deus quiser, vai ser muito legal para a gente fazer um papo com o Cláudio. Mas eu queria te perguntar sobre o calendário da Fórmula 1. Aproveitando um pouquinho. Esse ano estamos com 21 etapas. O ano que vem, uma a mais. O ano que vem vai ser o mais longo campeonato de Fórmula 1 da história. O Cláudio é avesso a isso. Eu sei. Eu já conversei com ele. Ele acha que 12 corridas... Eu acho 12 um exagero muito grande. Eu sei. Mas o que eu costumo dizer é o seguinte, mal comparando ou bem comparando é mais ou menos quase como você tem uma Copa do Mundo a cada dois anos. Você começa a banalizar o evento. Porque eu acho que se você tem muito evento, vira uma rotina e tal. Eu, como apaixonado, e eu sei que você também é, para nós e para o Cláudio também, tanto faz se tiver 12, 16 ou 22, nós vamos ver todas as corridas do mesmo jeito. Pode ser de madrugada em Singapura, onde for. Mas você não acha que dá uma banalizada no evento de maneira geral, no campeonato de maneira geral? Eu não sei se seria banalizada, mas eu acho que vai ser desgastante para a Chuchu. a questão de banalizar ou não vai depender da qualidade das corridas. Se tiver um campeonato muito disputado da primeira à vigésima segunda, vai ser sensacional. Se houver um desgaste e houver uma queda em algum momento, aí que a gente vai perceber. Realmente é bastante. Se você lembrar que a Fórmula 1 começou em 50 com sete corridas, hoje em dia você vai ter três vezes mais no ano que vem, uma, três vezes e mais uma, além do que houve na corrida de estreia. A verdade é que há realmente um interesse, a interpretação da organização em levar mais corridas para a Ásia. O ano que vem entra o circuito do Vietnã, o circuito de rua em Hanoi, e outro circuito meio óbvio, outra corrida óbvia que é o GP da Holanda voltando para a Zandvoort em função do Verstappen e Mania. A gente vê que ele está carregando torcedores vestidos com cabiseta laranja para todos os autódromos. As laranjas é a cor do Bela Máquina. Só não foi para 23 porque a Alemanha acabou não conseguindo... O que é uma pena, com o Mercedes fortíssimo. Com o Mercedes, com o Fettel, com o Huckberg, com todo mundo. Bom, então... Mas a gente vai ver isso. Agora, isso é um fenômeno que acontece... A Copa do Mundo, por exemplo, que é um bom exemplo, não está sendo de dois em dois, mas aumenta muito o número de seleções. Você vai ter agora aumento no Qatar, entendeu? Então, o número de atletas, o número de modalidades na Olimpíada também aumentou muito. O Japão vai entrar surf, entra skate, entra não sei o que mais. Então... Faz parte. Faz parte desse jogo de interesse, de marketing, de interesse das TVs, de mostrarem tudo. Então, é uma coisa global e a Fórmula 1 acabou se inserindo de uma maneira ou de outra nessa ampliação do evento. Esse ano, por exemplo, não vai acontecer ano que vem, mas esse ano foi a primeira vez desde a década de 60 que o campeonato invadiu o mês de dezembro. A corrida de Abu Dhabi, que é a última do campeonato, vai ser no dia 1º de dezembro. Isso não acontecia desde 1961, 62, por aí e tal. O ano que vem não está, porque eles deram uma ajustada no campeonato. Legal. Castilho, aproximando realmente do final então, eu te agradeço imensamente. Foi um prazer todo meu, Migueletti. Foi muito bom te ver, foi um prazer te ver. E eu gostaria, a gente sempre encerra o Bela Máquina com uma dica da sessão que Fim levou, que você conhece bem do Milton Neves, que você conhece há tantos anos também. Eu sempre dou uma dica de algum piloto que esteja na sessão que Fim levou. Eu vou dar uma dica para você ver a página do Castilho, porque ele tem uma página lá contando a história, tem algumas fotos, algumas que eu fiz, algumas inclusive da época da equipe da Globo, estão lá na tua página. Então a primeira dica para você ver é a página do próprio Castilho, porque não é sempre que o nosso convidado tem página na sessão que Fim levou. E a segunda, eu vou pedir para você escolher, porque nós temos todos, eu fiz todas as páginas de todos os campeões mundiais de Fórmula 1. Então eu vou pedir para você escolher um campeão mundial de Fórmula 1 e fica como dica final para o nosso internauta, para o nosso amigo telespectador poder ver. Ah, escolher o Senna. O Senna, a página do Ayrton. O Senna realmente é um fenômeno, entendeu? 25 anos da morte dele, ele continua como uma presença muito forte. Presença muito forte em quem gosta de Fórmula 1, em quem gosta de esporte, essa coisa, essa ligação dele com o Brasil. Ele tem uma presença muito marcante. Até hoje no GP Brasil a gente vai ver bandeiras dele lá. Embora eu considere o Schumacher o melhor piloto da história até agora, dos que eu vi por causa dessa coisa de organização e tudo, eu considero que ninguém foi tão rápido quanto o Senna. Andava acima do limite. Eu estava olhando bem, o cara que andava fora tanto que batia, tanto que batia, porque realmente andava acima do limite. Então, eu escolheria o Senna. Eu acho que é para nós um marco. Legal. Então, depois desse papo super legal que eu tive com o Castilho de Andrade, essa dica final então dele mesmo, para você dar uma olhadinha na página do Ayrton Senna. Lá você vai ver toda a história do Ayrton. tem fotos, imagens de todos os testes que ele fez antes de chegar à Fórmula 1. Porque não testou só aquela Winners que a gente falou do nosso amigo original do Leme, né? Testou com o carro da McLaren antes, testou com a própria Toleman. Eu quero dar só uma dica rápida. quem não viu por algum motivo ou mais novo tem que olhar a vitória do Ayrton Senna em Donington Parque em 1993. Considerada a melhor ou a mais empolgante primeira volta da história da Fórmula 1. Ele larga atrás na primeira volta ele já está em primeiro com pista molhada. Ele larga em quarto não vou falar em spoilers mas tem que ver tem que ver que é uma coisa fantástica. E também quem fez uma primeira volta espetacular nessa corrida foi o Rumens Barrichello que veio lá de trás e foi lá pra frente teve um problema de pano e de combustível ele até confessou recentemente isso, né? Era um estreante. Era um estreante naquela ocasião e o Senna realmente fez uma corrida espetacular e num ano que não era fácil, né? Porque os Winners estavam voando, né? Castilho com aquele carro com suspensão ativa e a McLaren com aquele motor Ford que não fazia frente aos Renault V10, né? Era uma outra esfera. Então realmente a dica do Castilho é super legal. A gente encerra esse Bela Máquina super especial edição número 144 com Castilho de Andrade semana que vem a gente tá de volta, pessoal. Um grande abraço. Muito obrigado pela audiência. Tchau, tchau.